Eu ainda produzo porque a gente precisa se estabilizar, ainda ter um cantinho da gente para morar, para plantar, e ainda em pequeno espaço é o que acaba dando uma renda, apesar de a gente ser muito explorado pelas empresas, eles ganham muito em cima disso. Se tivesse outra alternativa, eu gostaria de sair. Só que no momento não se tem nada que compare a renda, apesar de todos os problemas que tem em pequena área, no espaço que você produz para uma estufa de fuma, se for plantar um milho, um feijão, você não sobrevive. Antes de ser embalado no cigarro, o tabaco precisa de um ano inteiro de trabalho intenso. Em julho, as sementes começam a ser cultivadas. Em janeiro, tem início a colheita, que se estende até março. Depois, vem a secagem das folhas nas estufas. Finalmente, em meados de junho, é feito o processo de separação e classificação das folhas vendidas às indústrias. Os defensores do tabaco garantem que nenhum produto gera mais renda do que o fumo nos pequenas propriedades. Mas o sistema de integração nem de longe é um mar de rosas. Eu chamo esse contrato, não de integração, mas de servidão. No caso do tabaco, todo mundo diz que é o que mais dá renda para pequenos produtores. Mas isso porque ele só leva em consideração o valor bruto do resultado da produção. Não são retirados os custos. Existem 41 tipos de folhas de tabaco. A classificação varia de acordo com a qualidade, a cor e a posição da folha na planta. O fumicultor faz a sua própria classificação e prevê o pagamento que deveria receber. Porém, quando o fumo é avaliado no pátio da empresa, o valor é quase sempre rebaixado. Não conheço nenhum produtor que não tenha reclamado dessa classificação. As indústrias equilibram suas contas baixando a classificação. Ela não vai abaixar o preço mínimo que já foi divulgado anteriormente. Ela vai dizer que a qualidade da folha é bem abaixo daquela que o produtor está entregando. XO1 Este joga em XL1 Eu fumo limão, claro. Me dá uma diferença de mais de um real e pouquinho em quilo. Aí você pega um volume, aí 60, 70 fardos de fumo, vai lá para o Rio Grande do Sul, vai acompanhar a classificação. Chega lá, o cara te paga mal. Aí você questiona, você derruba o fardo da esteira, chama o cara para conversar porque você não concorda. Você está a 400, 500 quilômetros de distância, o cara te diz, não, eu te pago isso, eu não quero levar de volta. Como é que você vai pagar um frete de lá aqui? Você torna inviável. E esse sistema de você levar o produto até a indústria, é para você ficar na mão deles mesmo. Às vezes vende mil quilos, perde um real, perde mil reais. E fosse um produtor é uma coisa, mas pense 50, 60 mil produtores perdendo esse valor. Então são milhões que vão embora somente dessa forma. O curso de empreendedor, encarnada do bolso, não marca ponto. Abre o praforo por ali, o bolso de janeiro vai ver. O caminhão pega, leva para a empresa lá e lá tem um classificador. E aí ele, quem deu, deu. Lá não tem, não tem o que tu reclamar. Aí tu vai ficar sabendo só dali uma semana depois o que que ele deu, quando chegar a nota de volta. Quando o próprio carregador te trazer a nota, né? Esse é o lado complicado. O melhor é tu ir junto com a empresa, né? Tu pegar, porém que Santa Cruz é longe. Daqui a ter Santa Cruz são 400 e poucos quilômetros, se não me engano. Imagina, tu pegar um carro e ir lá para vender, pouco, te dá muita despesa. Porque tu indo junto lá, tu negocia melhor que eles. Tu nunca sabe se eles vão pagar bem ou pagar mal. Porque às vezes tu manda uma semana, tu pega um preço, pode mandar o mesmo tipo de fumo na outra semana e pega 30% a menos. Só porque eles não quiseram pagar. E qualquer firma, não é só uma. É qualquer uma. O município gaúcho de Santa Cruz do Sul é a capital nacional do fumo. Lá estão instaladas as principais indústrias que compram a produção dos fumicultores, responsáveis pelas 830 mil toneladas de fumo colhidas por ano no país. É lá também que fica a sede do Sindicabaco, a entidade que representa as fabricantes de cigarro. No momento da venda, ou seja, no momento que o produtor vende o produto para a empresa, Há presença de técnicos que são, no caso aqui do Rio Grande do Sul da Emater e também nos outros estados de entidades congêneres e que estão lá exatamente para dirimir dúvidas no momento da classificação. Essas entidades que estão lá, elas são contratadas pela própria representação dos produtores. Então há, por isso, uma transparência realmente no momento da classificação. Quando o presidente do Sindicabaco fala em representantes dos agricultores, ele está se referindo a entidades como a Associação dos Fumicultores do Brasil, a FUBRA. Em tese, ela deveria defender os interesses dos agricultores. Mas a verdade é que a FUBRA tem ligações bastante íntimas com a indústria do tabaco. Dado concreto, documentos internos da indústria do tabaco mostram que, a nível global, o setor financiou a criação de uma série de entidades para representar os interesses dos agricultores que produzem tabaco, como a International Tobacco Growers Association, que no Brasil é conhecida, uma de suas subsidiárias é a FUBRA, a Associação dos Fumicultores do Brasil. Então é uma associação que tem já um vínculo direto com a indústria do tabaco na sua origem. Essas representações são muito mais patronais, muito mais ligadas às grandes corporações mesmo, e poucas vezes têm uma capacidade de estabelecer divergências, de estabelecer contrapontos com os interesses da indústria na hora de negociar o preço da produção. Um dos diretores da FUBRA é Romeu Schneider. Assim como os representantes da indústria, ele defende o sistema de integração. Para ele, os reclamões são minoria. Existe uma questão que é bastante subjetiva na classificação de tabaco. É difícil se visualmente estabelecer a qualidade intrínseca da folha. E por causa disso, por causa dessa subjetividade, ocorrem as divergências. Não tem muita reclamação pelo número de produtores que existe. Se a gente recebe aí 50, 80, 100 reclamações, 200 reclamações por safra, é uma questão que isso acontece. Isso é uma coisa bastante normal. E aí Legenda Adriana Zanotto